Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. O vídeo está começando. Hoje começamos a nossa segunda temporada com muito orgulho, com muita satisfação, com muita alegria. Foi um ano de muito trabalho. Mas graças a você conseguimos superar e estamos aqui para uma segunda temporada novamente com você na sua casa, orando e meditando o Evangelho de Jesus. Hoje, para começarmos essa segunda temporada, temos o Luiz Maurício, nosso amigo, nosso companheiro, nosso irmão lá do Frutos da Luz, que está aqui para orar o Evangelho de Marcos, no capítulo 5, os versículos de 25 a 34, que ele chama de Curados pela Fé. Tenho certeza que esse programa vai ser ótimo. Antes de começarmos a conversar com o Maurício e ouvi-lo, vamos ouvir o Padre Ladislau com oração para o dia de hoje. Senhor Jesus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eu creio que Tu estás presente em minha vida e na minha família, porque Tu és o Deus amor. Amor é vida e exige a presença. Eu creio que Tu estás derramando sobre todos nós abundância da Tua graça, dons, manifestações do Teu Santo Espírito. Eu creio na Tua palavra, no Teu ensinamento encarnada dentro de nós, que traz imensas graças, curas e libertações. Eu creio que o Espírito Santo é o nosso advogado junto contigo, Jesus e Maria Santíssima e a nossa advogada. Eu creio, Senhor, faz-me viver sempre a Tua presença, o Teu amor e misericórdia. Amém. Amém. Então, Maurizinho, por que esse evangelho especificamente assim? Por que Marcos hoje? O evangelho de Marcos, porque ele vem nos falar muito, Paulo, da nossa vida com o Senhor, o nosso dia a dia na fé. É óbvio que olhando esse trecho que foi separado, eu preciso lembrar que ele vem dentro de um contexto que vai logo depois nos explicar o porquê da fé. E qual a importância da fé dentro da nossa espiritualidade, dentro da nossa vida. Amém. Amém. Vamos proclamá-lo, então? Vamos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 5, versículos de 25 a 34. Ora, havia ali uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía, sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe o manto. Dizia ela consigo, se tocar, ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Ora, no mesmo instante, se lhe estancou a fonte de sangue, e ela teve a sensação de estar curada. Jesus percebeu imediatamente que saíra dele uma força e, voltando-se para o povo, perguntou, quem tocou minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos. Vês que a multidão te comprime e perguntas quem me tocou? E ele olhava em derredor para ver quem o fizera. Ora, a mulher, temorizada e trêmula, sabendo que nela se tinha passado, veio lançar-se a seus pés e contou-lhe toda a verdade. Mas ele lhe disse, Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada do teu mal. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora, tu és o dono do teu tempo e do nosso programa. Eu sempre, quando olho esses três acontecimentos que acontecem no Evangelho, eu olho essa questão da fé, porque, veja, Jesus estava indo para curar uma outra pessoa. A hemorroísa, que estava no meio do caminho, ela vê falar de Jesus. Ou seja, vê falar de Jesus, que Jesus estava ali, ela já sabia quem era Jesus. Mas ela sabia que aquela situação dela, que aquela enfermidade que ela tinha, e nós sabemos que uma enfermidade de sangue, botava a pessoa completamente excluída, ela não teria nem direito de chegar no meio da multidão. E o que ela fez? Ela começou a entrar no meio daquele povo, e aquela multidão meio que ia afastando ela, e ela foi indo e imagina, ela tocou na orla, ou seja, ela estava no chão. A humilhação dela foi tão grande que ela se colocou no chão para tocar na orla do manto de Jesus. Paulo, o que eu vejo aqui? É só uma fé enorme para fazer tudo isso. E daí eu gosto de falar diretamente para quem está nos assistindo agora, como está a sua fé. Como que nós estamos vendo Jesus? Qual a nossa ação diante de Jesus? Porque aquela mulher ouviu falar, é Jesus que está ali, ele está indo curar a filha. E ela disse, eu tocar na orla do manto de Deus. Ela não olhou para a sua doença, ela não olhou para as suas enfermidades, ela não olhou para o preconceito, ela não olhou para as suas limitações, nem sequer olhou para os obstáculos que se apresentavam diante dela. A palavra nos diz, se eu tocar, ainda que seja na orla do seu manto, eu estarei curada. E ela foi em direção de Jesus. E olha que resposta, ao tocar na orla, ela foi curada. Jesus nem olhou para ela, ele nem sabia quem ele havia curado, porque ele sentiu que saiu aquela força, aquela graça, e ele disse, quem me tocou, mas ela já tinha tomado posse da cor. O que eu quero falar para nós? Eu quero falar para mim e para você que está nos assistindo agora. Muitas vezes, nós esperamos Jesus vir na nossa casa. Nós sabemos aonde está Jesus. nós sabemos que Jesus se dá a cada um de nós em toda a Santa Eucaristia, mas nós esperamos Jesus vir na nossa casa. E o Senhor hoje está dizendo, você precisa de cura? Você precisa que a graça chegue na sua casa? Você quer que a salvação entre na sua casa? Tenha fé. Venha a mim. Paulo, diante de uma demonstração de fé, como a dessa mulher, eu não tenho como não dizer que nós não temos a fé que deveríamos ter. Nós não reconhecemos Jesus. E agora eu falo para você. Quem é Jesus para você? O que Jesus é capaz de fazer na sua vida? O que você confia a Jesus? Ora, eu vejo muitas vezes os nossos irmãos de caminhada, que diante de uma dificuldade muito grande, eles abandonam Jesus. Eles até dizem, ora, eu vou na missa, eu vou no grupo de oração, eu rezo o terço, eu faço o rosário, eu faço novenas, mas parece que tudo piora. Eu já condiciono o meu encontro com Jesus como algo que não dá certo. Eu hoje olho para você e pergunto, como está a sua fé? Que fé que você tem? Aquela mulher, ela não teve medo de enfrentar as dificuldades. Talvez ela era condenada como cada um de nós. Talvez ela está passando por um câncer, não sei o que é a hemorragia dela. Pode ser o câncer, pode ser a depressão, pode ser o desamor, pode ser as frustrações da nossa vida. Pode ser que as pessoas estão dizendo, não adianta mais ir para Deus. O que você está fazendo? Você vive rezando. E olha aí, você não sai daí. Esses eram os empecilhos que se apresentaram diante daquela hemorragia. Aquela mulher, Paulo, que era pela sociedade colocada de lado. Aquela mulher que não poderia chegar perto de alguém porque ela era considerada impura. Aquela mulher que não podia chegar perto de Jesus. Mas ela sabia que ali estava a sua salvação. Jesus é a sua salvação. Jesus está esperando você se aproximar dele. Jesus está esperando que você, no dia de hoje, apresente para ele com confiança qual é a sua dificuldade? Aonde a graça precisa te alcançar? A multidão estava em volta de Jesus. E aqui é um outro parêntese que eu gosto de fazer. Às vezes nós estamos em grandes eventos, Paulo, e nós achamos que Jesus não nos alcança. Jesus alcança você por essa televisão hoje. Por essa imagem que você está tendo. E eu quero falar um pouquinho que um dia eu era essa hemorroíza. Estava na minha casa, completamente destruído pela sociedade, deixado de lado. Jesus apareceu naquela tela de televisão para mim. E naquele momento eu disse, se tu é esse Deus, me cura. E a pessoa que conduzia a oração dizia, Deus pode te curar. Está aqui o Deus que te cura. E Paulo, eu vou dizer para ti, naquele instante, eu deixei de ser um dependente do álcool. Amém. Glória a Deus. 22 anos que o Senhor estancou o sangue da minha vida. porque eu tive a mesma ousadia dessa hemorroíza. Se ao menos eu tocar na orla do seu manto, eu serei curado. Se ao menos eu tocar na orla do seu manto, eu serei liberto. Se eu tocar na orla do seu manto, essa hemorragia que os médicos não conseguiam curar, vai se estancar. E olha o que Jesus diz no final. Filha, a tua fé te salvou. Não foi os médicos, não foi nem ela conversar com Jesus, como muitas vezes a gente espera que aqueles, naqueles eventos, que as pessoas venham falar com a gente, talvez, a gente, nós ficamos perdidos na questão de fé, porque nós, aquele pregador não olhou para mim, ele não rezou para mim, não foi proclamada a minha cura. Gente, Jesus nem viu aquela mulher. Ele só disse, quem me tocou? Porque ele sabia que aquela pessoa já tinha sido curada. A nossa fé é condição para a nossa cura. E Jesus diz isso. Filho, a tua fé te salvou. Não é, Paulo? Amém. É isso mesmo. E antes da gente continuar com a conversão do Maurício, sobre essa capacidade de nós nos entregarmos com essa fé total, assim, para que Jesus realmente possa fazer o milagre em nós, vamos ouvir aqui o Padre Ladislau nos convocando para a conclusão do Tabernáculo de Deus, que é um lugar onde nós poderemos também, nós fazermos a nossa parte, juntando esse povo, juntando essa multidão que tanto necessita de Jesus, para que nós possamos demonstrar a nossa fé e também obtermos as graças e os milagres, os prodígios que Jesus pode fazer na nossa vida, se nós fizermos a nossa parte, se a gente chegar até lá e segurar na orla. Pelo menos isso nós temos que fazer, né Maurício? Sim, sim. Temos que fazer a nossa parte. Então vamos ouvir o Padre Ladislau, em seguida continuamos conversando com Maurício nessa questão da fé. Pai Santo, Tu me chamas para colaborar, associar e ser operário da Tua obra. Sim, eu quero ser também sócio, comprometido, quero conquistar mais pessoas associadas para construir um mundo novo, um mundo fraterno. Colabore com a Fraternidade depositando sua doação na conta que aparece no seu vídeo ou ligue para nós no telefone 51-3249-9957 e seja um colaborador. Essa grande obra do Tabernáculo, ela precisa do apoio meu e de você. Nós precisamos contribuir com essa obra porque é um lugar da grande manifestação de Deus. Ali Deus também se revela. Assim como eu falava para vocês, que eu fui tocado pela uma imagem, que eu fui tocado pela câmera, que eu fui tocado pela televisão, quero convidar você, seja um mantenedor dessa obra. É importante que você também faça o seu papel de evangelizador. Muitas vezes queremos pregar, queremos cantar, queremos anunciar, mas esquecemos que mantendo essa obra, que ajudando o Tabernáculo a ser concluído, nós também estamos evangelizando. Quantas pessoas são alcançadas pelo Tabernáculo. E assim, Paulo, como esse homem, esse homem que foi chamar Jesus para curar a sua filha e que não imaginou que aquele gesto dele seria um gesto de salvação para outra pessoa. E essa outra pessoa que vem nos ensinar alguns passos da fé. Às vezes eu pergunto para as pessoas assim, quando elas vêm pedir para a gente rezar, tu tem fé? Ah, eu tenho? Então tá. Qual fé que está te movendo? Ah, eu venho aqui porque eu tenho certeza que Jesus vai me curar. Beleza. Jesus vai te curar. Só que ao chegar em casa e ao ser convidada para ir à Santa Missa, para ser convidada para ir no grupo de oração, para ser convidada num grupo de terço, mas hoje eu não posso ir. Hoje tem uma visita. Hoje eu preciso lavar o carro. Mas eu tenho fé. Jesus está lá nos esperando e eu estou permitindo que essas situações me afastem da graça. Me afastem daquele que tudo pode na minha vida. E eu falo isso com base no Evangelho porque a hemorroísa estava à margem, ela não estava no meio da multidão. Ela entrou no meio da multidão. Ela começou a vencer os obstáculos. Então eu preciso ter uma fé viva. uma fé que geram atos de fé em mim, que fazem eu me aproximar de Jesus. Não que eu fique esperando Jesus em casa. Ela poderia muito bem fazer como muitas vezes algumas pessoas fazem. Olha, ele está indo lá naquela casa, um dia ele vai vir na minha. Não. Jesus, ele anda pelo caminho. E ele espera que nós os aproximamos. Então precisamos ter uma fé desacomodada. É isso que eu gosto de dizer. Uma fé que faz com que a gente saia do estado de apatia ou daquela prisão que faz com que a gente fique ali. Ah, eu sou um coitado mesmo. Eu sou um doente. As pessoas não querem que eu vá. Porque eles não me tratam bem. Não. Se aquela hemorroísa fosse depender de tudo aquilo que falavam dela, ela não seria curada. Ela ficaria esperando Jesus passar a margem. Uma outra coisa que o Evangelho nos fala é aquela palavra quem me tocou. Ali o Jesus está dizendo que ele não está indo curar somente uma pessoa. Ele está no caminho. E quando ele está no caminho, todo aquele que se aproxima dele recebe a graça. Se aproxima com fé. Então, a minha fé, ela também precisa ser uma fé confiante. Eu sei que se eu me aproximar em Jesus, eu serei curado. São Paulo, ele foi um homem que a gente fala muito da conversão de Paulo. E a gente fala, sim, que ele teve muita fé. Sim. Ele viu Jesus. Ele tinha escutado falar de Jesus. e quando Jesus falou com ele, ele mudou a sua vida. E esse é o outro passo que eu gosto de falar em cima desse Evangelho aqui. Aquela hemorroíza, ao ser curada, ela saiu como um sinal do toque de Jesus. E o que eu estou falando com isso? Eu estou falando que, às vezes, nós vamos lá, nós recebemos a graça, e nós nos afastamos de novo de Jesus. Paulo, quantas pessoas que frequentam o grupo de oração, quantas pessoas que vão à Santa Missa, quantas pessoas, e talvez, você está se encaixando nesse contexto agora, que um dia foi lá, fez uma promessa, e que depois que recebeu a graça, foi se afastando de Jesus. Quero dizer para você, que talvez está vivendo essa situação, o Senhor te curou para que você seja instrumento. Aquela mulher, com certeza, o Evangelho não nos diz isso, mas eu tenho certeza que ela foi um grande instrumento de Deus, como todos aqueles que Jesus curou. Porque a fé, ela muda a nossa vida, ela muda a nossa história. E quando eu olho para essa hemorroíza, eu fico pensando como está a minha fé. Como eu pedi antes, e agora penso de novo. Que fé que eu tenho? O que eu estou fazendo? Eu estou indo a encontro de Jesus? Ou eu estou vendo Jesus passar? Queria que por um instante você, você que está em casa, você que está nos assistindo agora, que você fechasse seus olhos e que você entrasse dentro do seu coração. Jesus está passando aqui. O Senhor está passando aqui. Talvez ele está agora indo até o seu vizinho, mas ele está passando. Ele está no meio da multidão e está esperando que você agora diga para ele. Se eu tocar na horda do seu manto, eu serei curado. Apresenta as tuas enfermidades para o Senhor. Apresenta para Jesus aquilo que te paralisa. É a depressão? Apresenta para Jesus a depressão. É a solidão? É o câncer? O que está, neste momento, fazendo com que você sangre? O que está, neste momento, fazendo com que você se torne uma pessoa doente? Eu queria que você apresentasse para Jesus agora e dissesse, se eu tocar na horda do seu manto, eu serei curado. Porque Jesus, neste momento, passa e ele olha para você. E ele está dizendo quem me tocou. Não tenhas medo de dizer fui eu, Senhor. Cura-me. Aumenta a minha fé, Jesus, para que eu possa crer que tu tens esse poder de me curar e libertar. Dá-me uma fé viva, Senhor. Dá-me uma fé nova, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, hoje, neste momento, dá uma fé viva e uma fé nova a todos aqueles que nos assistem. Dá-nos essa fé, essa hemorroíza, Senhor, que não olhou para as suas limitações e as suas dificuldades, mas acreditou que se ela tocasse na orla do teu manto, ela seria curada. Aumenta a fé do teu povo, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor. Dá-nos essa fé capaz de vencer aquilo que nos paralisa. Dá-nos uma fé, Senhor, capaz de vencer aquilo que nos vence, aquilo que nós não conseguimos vencer. Eu quero te pedir, Jesus, que tu olhe com o mesmo olhar que tu procurava, irmão Ruiz, que tu olhe para essa multidão que agora te assiste, para essa multidão que agora, Senhor Jesus, está tentando tocar na orla do teu manto. E que tu nos liberte. Nos liberte, Senhor, da depressão. Nos liberte dos medos, Senhor. Nos liberte, Senhor Jesus, das frustrações da vida. Sim, Senhor Jesus, cura o nosso coração, física e espiritualmente, Senhor, das dores que nós guardamos no nosso coração. cura no Senhor e liberta no Senhor de tudo aquilo que é a enfermidade que nos afasta de vós. Porque vós sois o Senhor. O Senhor é aquele que passa e que nos cura. O Senhor é aquele que hoje nos liberta, Senhor. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Paulo, eu gostaria de encerrar falando para ti o que aconteceu na minha vida há poucos dias. O Senhor dizia para mim assim, prepara o ambiente porque a graça é comigo. E não cobra para o teu evento. E o evento está avançado em 17 mil reais. Nós não cobramos. e quando nós fechamos o balanço do evento, nós recebemos em doação exatamente 17 mil reais. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos agradecer ao Senhor. Eu convido você, querido telespectador, e a ti, Maurício, vamos rezar a glória e a honra à Nossa Senhora da evangelização e louvando a Deus, bem dizendo ao Senhor, por essa graça alcançada por toda a comunidade de frutos da luz. Não é, Maurício? Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da evangelização, rogai por nós e pelo mundo inteiro. Amém. Obrigado novamente, Maurício, é sempre muito bom que tu venhas aqui no ID, principalmente assim, num momento como hoje, que estamos começando essa nossa segunda temporada. Eu agradeço, Paulo, muito obrigado pelo convite, fico feliz por estar aqui, eu sempre digo que é minha segunda casa, então, que bom, que bom estarmos juntos. Ok. Obrigado a você pela companhia e vamos encarar mais um ano de trabalho, mais um ano de oração, sempre com você. Até a próxima semana, fique com Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. . . . . . . .